Vamos para mais um modelinho aí que a gente pode desenhar só com um mirror para poder facilitar e depois fazer um recorte ou trabalhar toda aqui a parte inicial também estrudando e depois fazendo um recorte, tanto faz Chega no modelo 14, então no modelo 14 criando aqui novo documento, modelo 14 Vamos construir o nosso bloco aqui Vou selecionar essa face aqui Essa cota aqui está esquisita, mas aqui é 8mm Vamos usar isso aqui como 8mm Então 70, 45, 38 de altura aqui É só fazer o perfil Então vamos aqui construir no front E aqui eu vou fazer um negócio diferente Eu vou desenhar aqui uma figura toda aleatória Vou prender um ponto aqui E vou fazer com que esse cara fique todo torto ali De propósito mesmo Para depois a gente poder deixá-lo na melhor condição Então eu desenhei aqui um modelo todo bagunçado Vem aqui, escolher as linhas horizontais Então eu venho aqui em horizontal, esse cara é horizontal E esse cara também é horizontal Depois eu vou escolher as linhas verticais Eu venho aqui na linha vertical Linha vertical e esse cara também é vertical Então o nosso modelo tem uma cara Agora eu vou colocar as minhas dimensões 70, 45, 30 e essa altura aqui de 8mm Vem aqui, começando por aqui 8mm, aqui 70mm, aqui 45mm e aqui 30mm Eu vou deixá-lo de uma forma melhor para a gente poder visualizar Vou selecionar esse cara aqui em relação a isso aqui Vou colocá-lo com 35mm Pode ver que o contorno já mudou de cor Finalizo e venho aqui usando o extrude O extrude ele vai ter ali uma profundidade de 48mm A importância de trabalhar na simetria 48mm simétrico Por que eu fiz isso? Porque quando eu for selecionar essa face aqui Eu vou fazer este rasgo Um rasgo de 10, 15, blá 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 Então eu posso fazer isso já aproveitando a simetria Então ali eu vou no meu modelo selecionar essa face Vindo deste plano E vou criar aqui a linha a partir deste cara aqui Então eu vou fazer isso aqui E vou prender aqui no eixo Por que? Porque eu posso usar depois este cara aqui como um mirror Então essa altura que nós temos aqui inicialmente é de 15 A outra também é de 15 A abertura é de 28 15, 15 e 28 Então vamos marcar ali as dimensões Então vem aqui 15 Depois nós temos um outro 15 aqui Que seria este cara Mais um 15 aqui E essa abertura aqui vai ser 14 Porque o total é 28 Aí nós temos essa outra abertura em cima que é de 10 Então a gente vai marcar uma distância aqui de 5 Marcando daqui até este eixo 5mm E vou usar um mirror De que maneira? Vou selecionar aqui o eixo Por isso que a simetria é importante E agora eu vou selecionar os elementos que eu quero que ele duplique para nós Então ele vai duplicar tudo isso daí para nós Vou vir aqui Mudar a visualização Selecionar o extrude Ele vai encontrar a figura para nós ali Vou dar um remove Através de tudo E ele faz a remoção do material para nós O modelo é muito Fica muito simples para a gente poder desenhar Fazendo desta forma Ah, eu poderia fazer de outra maneira Usando este lado? Claro que poderia Vamos fazer agora Fazer aqui um novo Part Studio Criando uma outra forma de modelagem Então eu vou querer sketch Vou escolher aqui o plano frontal No plano frontal eu vou fazer o desenho Olhando o perfil Só que por este lado Então eu vou criar aqui as linhas Como se fosse a metade Então ali eu tenho 45 O total aqui é 48 Então eu vou desenhar tudo aqui Em relação ao 48 Tudo pela metade Então começando por aqui Então começando por aqui Eu vou fazer este perfil Desta maneira aqui Então vou fechar ele aqui Vou puxar uma linha aqui E vou fazer este desenho Aqui ó Onde eu tenho o perfil montado Pela metade A altura dele 45 Então marcando ali A altura de 45 Já deixando tudo pronto Nós temos a abertura ali No vão de 10 E aqui é 48 Então quer dizer que nós temos Metade é 24 Metade ali é 5 Então vamos marcar aqui Como 24 E esta distância aqui Como sendo 5 milímetros Então ele já fechou uma parte para nós Vou pegar esta altura aqui Que é uma altura de 15 Se não me engano 15 Então ali é 15 E aqui também é 15 Mais uma finalizada E esta distância aqui Que é a parte de baixo 28 Então a metade vai ser 14 Vou pegar esta linha aqui Vou marcar como 14 Recurso do que? Mirror né Mirror Como eu fiz ele simétrico É só selecionar o eixo E aí eu vou marcando Todas as linhas Que eu quero que ele faça O espelho Fechou o modelo para nós Então agora é só fazer o que? Fazer a extrusão E nós vamos usar aqui 70 Simétrico Então vou selecionar aqui Vou marcar aqui como 70 Trabalhar como simétrico E ele fez o perfil Agora eu vou fazer o recorte Então aquele recorte Aqui né 70 Eu tiro 30 Vai dar 40 Aqui eu vou tirar 8 45 menos 8 Vai dar 30 45 menos 8 Vai dar 37 Então vai ser 40 e 37 Então vamos selecionar aqui Sketch nessa face Olhando por aqui Pegou a linha Vou marcar a linha aqui Para não correr risco De pegar o ponto médio E vamos colocar as dimensões 40 e aqui 37 Então esse cara aqui para nós Vai ser 40 E esse cara aqui para nós Na vertical Vai ser 37 E agora é só finalizar Para poder fazer o recorte Seleciono extrude Venho aqui Faço o recorte Passando por tudo Remove E o nosso modelo Também está pronto Feito de uma outra maneira Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa o like aí Escreve nos comentários Se tem alguma dúvida Ou algum elogio Também tá E até o próximo vídeo